Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar como assar pão de queijo na fritadeira elétrica aqui o pão de queijo, olha, já tá bem douradinho, perfeito, gente, sem sujeira então vem comigo que eu vou dar dicas muito importantes pra você tá fazendo um pão de queijo delicioso na sua i-fryer e aqui está, gente, vamos fazer esse pacotinho de pão de queijo um pacotinho de pão de queijo com 400 gramas eu comprei lá no mercado e já tem umas 3 horas que eu deixei fora da geladeira pra poder descongelar vou colocar ele aqui dentro do prato vou dar uma olhada, gente, se ainda tem algumas pedrinhas de gelo se ainda tem um pouquinho de água nele e se tiver, pegue aí um papel toalha ou um guardanapo e seque, gente é bom que esteja bem sequinho, isso ajuda e agiliza bastante na hora de tá assando o pão de queijo, viu? ele tá bem macio, pronto, já sequei o pão de queijo e aqui, gente, eu vou ligar agora a fritadeira eu vou começar desde o início pra vocês entenderem ó, aqui eu vou colocar na temperatura de 200 graus e vou deixar pré-aquecer durante 6 minutinhos coloquei aqui, ó, 6 minutos e vou aguardar e assim que ela pré-aquecer já se passou quase os 6 minutos já tá quase desligando eu vou pegar aqui a cuba de baixo vou puxar e vou colocar o pão de queijo aqui dentro eu só retirei totalmente pra vocês olharem como que eu vou colocar o pão de queijo não precisa retirar ela toda, tá, gente? é só puxar e colocar com cuidado lá dentro o pão de queijo aqui, gente, eu vou colocar todo o pão de queijo pra aproveitar e assar todo de uma vez é bom colocar com a distância de 1 ou 2 centímetros um longe do outro mas se não der, pode colocar bem encostadinho que a única coisa que vai acontecer é deles assarem e ficarem grudado um no outro mas isso não tem problema, né? essa é uma fritadeira, gente, de 3 litros e 200, tá? ela não é muito grande ela também não é muito pequenininha é um tamanho bem bom que cabe bastante coisa prontinho, já coloquei ele aqui de volta e o tempo passar o pão de queijo, gente, varia de 20 a 15 minutos depende da quantidade eu coloquei aqui, ó, mais de 15 minutos mais ou menos 16 minutos vou deixar aqui e assim que passar metade do tempo vou abrir e dar uma olhada olha, ainda não começou a assar fechar novamente e aguardar vencer o tempo que eu coloquei 16 minutos gente, deu tempo, a luzinha apagou e olha só o pão de queijo ainda não está bom tá vendo? ele tá bem branquinho, ó tá macio mas tá bem branquinho ainda não tá no ponto eu vou voltar com a curva lá pra fritadeira novamente e vou colocar mais 10 minutos e vou aguardar passar metade do tempo coloquei 10 minutos passaram 5 minutos vou dar uma olhada ainda não tá bom vou fechar e vou aguardar terminar o tempo aqui, gente, já terminou o tempo de 16 minutos mais 10 minutos e olha só o pão de queijo está pronto todo o tempo que você colocar pra fazer aí assar ou fritar qualquer coisa antes de terminar o tempo sempre dá uma olhada pra não correr o risco de queimar e nem nada e olha só esse pão de queijo, gente ficou perfeito foram no total 26 minutos pra assar é uma quantidade bem maior, né 400 gramas de pão de queijo então é bastante pão de queijo e assou no total de 26 minutos eu achei bem rápido, né não demorou tanto não fez sujeira nenhuma e fica delicioso esse pão de queijo vou retirar eles todos aqui e vou colocar aqui no prato pra mostrar pra vocês como que eles ficaram e aqui está, gente pão de queijo perfeito então foi isso espero muito que tenham gostado se gostou não esquece de deixar o joinha pra me ajudar eu vou ficando por aqui beijão pra você e até o próximo vídeo tchau, gente tchau